Galera, seguinte o momento finalmente chegou, a gente fala há tanto tempo sobre um update no sistema de Extremes e Awakening, o famoso Easy A, e agora vamos receber o nosso primeiro Super Easy A com o Super Saiyajin 3 Goku. Primeira coisa, já quero falar de cara, esse personagem, o update dele chega no dia 21 de março, tem muita gente que já sai perguntando logo de cara, quando é que ele chega, quando é que ele chega? 21 de março, tá gente? Eu tô publicando esse vídeo antes, porque a gente já tem o Data Download, a gente já tem esse personagem do jogo, então a gente já pode avaliar esse personagem antes mesmo dele chegar. O que a gente não sabe ainda é o nível de dificuldade de conseguir as medalhas, de conseguir derrotar o desafio dele, as 30 medalhas aí, sei lá como é que a gente vai chamar essas medalhas agora, são medalhas roxas? Não sei. São as medalhas especiais de S Easy A, então a dificuldade a gente não sabe, o que a gente sabe é o seguinte, existe uma ordem já pré-definida, pré-determinada pra novos Super Easy A chegarem, tá? Vai começar com esse cara, a gente basicamente vai seguir aí uma linha reta de outros personagens que já receberam Easy A e fazem parte aí, por exemplo, de eventos de Dokkan Fest, tá? Então a gente sabe mais ou menos quais que vão chegar, futuramente em outros vídeos eu até posso mostrar pra vocês mais ou menos a linha do tempo, né? O que a gente deve receber. Mas o time do Dokkan já falou que eles estão estudando outras formas de evoluir outros personagens, porque se só esses caras específicos receberem Super Easy A, significa que todo o resto da galera, que são os chamados Sub Easy A's, que já estão velhos, vão continuar velhos pra sempre. Então a gente deve ter outros updates no futuro, né? Vamos ver como é que vai ser. Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, uma forma de Super Easy A só altera a passiva. Vocês podem ver que isso aqui é o que ele tem agora, essa bíblia aqui, e antes do Super Easy A, né? Antes do Super Easy A, ele tinha dois parágrafos, ele aumentava a defesa e ele tinha aumento de ataque por sete turnos. Esse por sete turnos é importante, porque é mais ou menos nessa linha que eles seguiram esse personagem, esse é um personagem que vai perder força ao longo da partida. Isso é bom e ruim. Ele começa bem, mas ele vai perdendo a efetividade dele. Todo o resto, galera, se mantém. Leader Skills se mantém. Os stats se mantêm. O bom é que os stats dos Easy A já são altos, né? Então a passiva é que vai fazer a diferença aí pros stats deles. Super Ataque, infelizmente, se mantém. Esse cara não tinha aumento de defesa no Super Ataque, ele continua não tendo esse aumento de defesa. Isso, claro, prejudica o cara. Link Skills não se alteram. Qual que é o problema? Esse é um cara que só tem seis Link Skills em vez de sete. Então ele vai se linkar, teoricamente, menos. Ele vai ter menos oportunidade de se linkar com outros personagens, ele vai ter menos buffs, porque vai faltar uma Link Skill pra ele. O bom desse cara, e eu já quero dizer isso pra vocês, é que ele faz parte aí de Link Skills muito fáceis de você combinar. Então, Fierce Battle, Super Saiyan, Overeign na Flash também não é tão difícil assim e dá bastante Ki. Golden Warrior, Saiyan Warrior Race. Então não vai ter dificuldade em ter companheiros pra esse cara, ele participa de um monte de categoria, mas a única coisa que realmente vai mudar é isso aqui. E isso precisa ser muito bom pra gente poder realmente usar esse personagem no meta atual. Eu fiz uma análise aqui bem profunda aí com seis cenários diferentes pra vocês entenderem se esse cara realmente vai funcionar bem ou não. Então, galera, Leader Skill, whatever, não é importante pra gente aqui, você não vai usar essa Leader Skill com certeza, mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ki mais dois, ataque e defesa 200%, tá? Então ele já dá um monte de ataque e defesa, porque, de novo, não dá pra mudar outras coisas. Aí, ó, performa dano crítico 100% por um turno quando esse cara entra na luta. Se você tem crítico garantido, ou chances de crítico que vocês vão ver daqui a pouco, vocês já sabem que no Hidden Potential, se você já investiu nesse cara crítico, começa a mudar de ideia, começa a repensar, talvez valha a pena mudar pra ataque adicional. Mas pode ser que evasiva seja boa também, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Aí, olha só, aliados super recebem uma chance de crítico mais 20% e aliados extreme, né, os vilões, recebem uma chance de crítico mais 10% por três turnos a partir do momento que esse cara começa a luta, certo? A partir do início do turno desse personagem. Então, no primeiro turno tem crítico e nos três primeiros turnos ele dá esse suporte de crítico pra todos os outros aliados. Esse Goku, ele quer entrar na luta e acabar com a luta. É isso, a função desse Goku é entrar, causar o máximo de dano, dar a oportunidade dos outros aliados causarem o máximo de dano e acabar a luta, galera, em cinco turnos. Se a luta demorar mais do que cinco turnos, você tá lascado. Vocês já vão entender por quê. Por quê? Porque nos cinco primeiros turnos, e só dentro dos cinco primeiros turnos, ele ainda vai ter um adicional de 150% de ataque e defesa, isso entra na passiva 1. Então você vai somar 150 com 200%, ele vai ter 350% de ataque e defesa. Quase ninguém tem isso, tá, galera, numa passiva normal. Isso por cinco turnos. E aí por sete turnos do início da batalha desse personagem, quando ele entra na batalha, ele também vai ter um adicional de 150% de ataque e defesa e 50% de chance de lançar um super ataque adicional, certo? De lançar um super ataque adicional, não é um ataque 100% de chance com alguma chance de super ataque. Não, é um super ataque de 50% de chance de ativar durante o seu super ataque. Então esse buff aqui que ele recebe, por acontecer depois, acontecer durante o super ataque, ele é calculado separadamente. Então depois que você fez 350% de ataque e defesa, você ainda vai multiplicar tudo por esse valor aqui. Então você tem um ganho muito maior durante o super ataque. Significa que se ele levar um dano antes dele atacar, ele pode estar lascado, tá bom? Bem lascado. Isso pode contradizer um outro negócio dele que a gente vai ver daqui a pouco. E aí olha só, depois que esses 7 turnos passarem, a partir do 8º turno, em vez dele receber 150% de ataque e defesa e essa chance de super ataque, ele vai ter isso aqui, 100% de ataque e defesa durante o super ataque, ponto. Ele não vai ter mais aquela chance de dar um super ataque adicional, tá? Então ele perde, na prática aqui, 50% de ataque e defesa durante o super, tá? O que é realmente expressivo, vocês vão ver nos cálculos daqui a pouco. Ele também vai ter 30% de chance de causar uma evasiva, né, de evadir o ataque do adversário e também mais 30% de evasiva antes de atacar. Significa que ele vai ter mais ou menos aí 60% de evasiva antes de atacar. Isso é bom, gente, em dois cenários. Se ele estiver no slot 1, certo? Ele vai receber um ataque antes de atacar, muitas vezes. Ele vai ter a chance de dar uma evasiva legal aí, com uma chance maior. Ou em batalhas em que o adversário tenha dano em área e esse personagem, por exemplo, está no slot 2 ou 3. O adversário dá um dano em área dele, vai atingir esse cara. Esse cara vai ter ainda 60% de chance de evasiva porque ele não vai ter atacado ainda. Isso pode ser bom em alguns eventos, sim, tá? E aí, durante os três turnos, a partir do momento em que esse cara deu uma evasiva, você ainda tem um aumento de 150% na defesa e 50% de chance de performar dano crítico. Então você quer que esse cara dê uma evasiva porque aí dentro dos três próximos turnos, contando o próprio turno agora, e aí, claro, só na rotação quando ele voltar, se ele estiver na rotação principal, ele vai ter 50% de chance de crítico e mais 150% de defesa. Por isso acontecer apenas no momento em que ele dá uma evasiva, isso também considera passiva 2. Então você vai somar essa defesa de 150 com essa defesa de 150 ou essa defesa de 100%, dependendo de qual turno que for, e aí você vai multiplicar esse valor pelo outro, né? 350% se você estiver dentro dos cinco primeiros turnos, ou apenas 200% se você estiver já passado do quinto turno. Então vocês veem que ele tem aí alguns, uns três cenários específicos. Os primeiros cinco turnos, os primeiros sete turnos e depois dos sete turnos. Ele vai ter essa mudança, tá? Então essa evasiva é importante, galera, porque ela dura três turnos. Então o cenário ideal desse cara é assim, chegou na batalha, turno 1, conseguiu dar uma evasiva. Aí já na rotação 3, no turno 3, quando esse cara voltar, ele ainda vai ter essa defesa aumentada. E aí você vai ter mais segurança de colocar ele no slot 1 e torcer para ele dar mais uma evasiva. Porque se ele der mais uma evasiva, você vai, para os próximos três turnos, continuar com essa defesa alta de 150%, tá? Então esse seria meio que o cenário ideal desse personagem. No super ataque ele causa dano imenso, é um dano bem alto, tá? Com chance de crítico e tudo mais. E dá um debuff na defesa em 50% do adversário. É isso, galera. É isso que esse personagem faz, tá? É muito fácil de entender. Ele entra na luta para causar dano. E você precisa usar esse cara em batalhas curtas. Se a batalha dura mais do que cinco turnos, de verdade, gente, você está muito lascado. Em termos de Link Skills de parceiros, aqui mesmo você pode ver que ele tem vários parceiros bons. Porque, de novo, as Link Skills são muito fáceis de linkar com outros heróis, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem aqui mais opções. Então, por exemplo, esse Goku é um Super Saiyajin 3 que a gente não recebeu ainda na versão global. Por isso que eu estou usando o Dokkan Info, porque ele já tem esses personagens da versão JP. Esse é um cara que vai chegar daqui a pouco na versão global, tá? É um Dokkan Fast. Essa é a forma 2 desse Goku, tá? Porque ele se transforma. Acho que é uma habilidade ativa, se eu não estiver enganado. Ou o Standby, não me lembro. A forma base dele é Super Saiyajin 3 Goku também. Então não se linka com esse cara. Mas, a partir do momento em que você ativar a transformação dele, ele se torna, teoricamente, o melhor parceiro. Esse Vegeta também, né? Se ele receber um Super Saiyajin, ele também pode ser um parceiro excelente pra esse Goku, tá? Porque esse Vegeta tem uma defesa bem alta. Mas, se a gente descer pra personagens que tem só 4 links em comum, vocês podem ver que aí entram vários e vários personagens excelentes, incluindo o personagem aqui, ó, de nono aniversário, Goditão, que pode ser um excelente parceiro, tá? Tem também o novo Vegeta aqui, ó. O novo Vegeta tá aqui. Eu acho que eu considerei esse Vegeta como parceiro desse Goku, porque, é claro, estamos falando da versão global, especialmente aqui no canal, né? Bom, vamos ver, então, como é que esse cara vai se sair nos diferentes cenários que eu criei. Como eu falei, ele é fácil de entender. Ele vai ter 3 cenários específicos. Pra cada cenário, eu fiz 2 cenários diferentes, tá? Então, nessas duas primeiras linhas que vocês estão vendo aqui, gente, é basicamente turnos 1 a 5. É início de luta. Na primeira linha, ele não evadiu um ataque antes. Ou seja, ele não tem uma defesa boa. Já no segundo cenário, desses primeiros 5 turnos, ele conseguiu, sim, dar uma evasiva. Se liga na mudança, galera, de defesa entre um cenário e outro. Olha isso, de 750 mil, esse cara vai pra mais de 1 milhão de defesa. Gente, isso é justamente porque ele tá recebendo 150% por fora, multiplicando a defesa dele. Isso é muita coisa, tá? E ele, nesse cenário aqui, esse é o melhor cenário dele na luta toda. Porque ele vai ter, olha só, mais de 50% de efetividade defensiva contra os principais bosses do jogo. O problema é que se ele ainda levar super ataques, por exemplo, de um Metal Cooler Core, um Cell Max ou de um Fusions Amasso, você tá lascado ainda. Porque ele não vai ter defesa ativa, não tem redução de dano. Então, esse cara não pode levar super ataque, galera, de jeito nenhum, em nenhum cenário. Então, infelizmente, infelizmente, esse não vai ser um bom personagem pra você usar nos eventos mais difíceis do jogo. Até porque esses eventos, especialmente os do nono aniversário, que vão vir daqui a pouco, eles duram mais do que 5 turnos, tá? A grande maioria. E aí, esse cara tá ainda mais lascado. Agora, pra dano normal, ele tanca quase tudo, tá? De novo, 50%. 50% de efetividade defensiva. O segundo cenário tá dividido em dois também. É a partir dos turnos 6 e 7, tá? Turno 6 e 7, você ainda tem o bônus de 7 turnos. Mas você perdeu o bônus de 5 turnos. Então, você pode ver que ele aqui, ó, fica mais fraco. O ataque dele diminui, a defesa dele diminui. Claro que a linha de baixo é sempre melhor, porque ele evadiu um ataque antes, tá? De atacar. Então, ele tá com um bônus bom aqui, defensivo maior do que na linha 1. Mas você já vê que a efetividade defensiva dele, ó, já despenca pra 40% aqui. E aí, o pior dos cenários é esse último aqui, porque você tá numa batalha longa. Você já passou do sétimo turno, tá no oitavo turno, pra frente. E aí, você pode ver que a efetividade defensiva dele vai pra 5% aqui e 35% aqui, tá? Então, gente, deu pra perceber que ele não é incrível defensivamente, tá? Se a batalha, de novo, ela for curta, esse cara entra e ele destrói. Porque vocês viram o valor de dano dele, hein? Aquele valor de 14 milhões que vocês viram de dano é sem contar o crítico, tá? Então, o que adianta você se preocupar em defesa quando o adversário já tá morto, né? Essa é uma defesa que você pode usar pra falar dele. Então, ele vai ser útil em muitos e muitos e muitos eventos. Especialmente, tipo, o Super Battle Road, que dura rápido, cara. Ele vai entrar, ele vai destruir. Destruir. Mas, infelizmente, por ele não ter defesa ativa, redução de dano, esse é um cara que, assim como a forma IZE dele anterior, ele vai envelhecer muito rápido. Daqui um ano, galera. Escreve o que eu tô falando, hein? Daqui um ano, a gente não vai mais estar falando desse cara. Porque, infelizmente, os eventos vão ficar mais difíceis, os bosses vão cada vez dar mais dano. E esse cara vai começar a nem tancar mais danos, ataques normais, tá? Então, por causa disso, se você quiser, talvez, dar mais vida pra ele, você pode, no Hidden Potential, optar por dar um pouco mais de evasiva. Essa evasiva não vai se somar com essa, tá? Elas acontecem em momentos diferentes, mas é mais evasiva. É mais chance desse cara conseguir sobreviver na luta. Tem muita luta no Dokkan hoje que não anula evasiva, tá? Tem muita luta. Inclusive as mais difíceis. Então, você pode ainda optar por isso, se você quiser dar mais tempo de vida pra ele. Mas é isso. Como o Super Saiyan 3 do Goku, essa é uma transformação que demanda muito dele e ele não consegue usar por muito tempo. Eu acho que essa é a filosofia que eles tentaram adicionar. E eles já tinham isso no Easy A, né? E agora no Super Easy A, isso fica ainda mais claro. Você gostou disso, não gostou? Você tem algum comentário específico? Deixa aqui embaixo, cara. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Gente, eu leio todos os comentários de vocês. Nem sempre eu tenho tempo de responder a todos, mas comenta aqui embaixo. Eu acho sempre legal ver a opinião de vocês. E como sempre, eu quero agradecer aqui os membros desse canal. Faz tempo que eu não atualizo a lista aqui. Mas esses são os principais membros aí, God+, que ajudam muito aqui o meu conteúdo. Então, obrigado a todos. Se você quiser também fazer parte desses membros, tem um botãozinho aqui de Seja Membro aqui embaixo. Durante as lives, isso vai ser bem legal. As lives voltam, claro, com muita força quando a gente começar a ter bons Dokkan Fests. É bem provável que eu traga, sim, uma live do Vegeta, tá? Então, fica ligado aqui no canal. Ativa as notificações, que em breve tem mais. A gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau.